Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou desse vídeo, já pode dar aquele curtir maravilhoso curtam e compartilhem esse vídeo pra todo mundo se você não é inscrito, aproveita e se inscreva obrigada a todos os novatos e novatas deste canal sejam todos bem-vindos e obrigada a cada seguidor que tá desde o começo comigo hoje eu vou mostrar minha make prediveta, olha só que luxo, gente e meu arquinho novo que eu amei, fiz questão de mostrar pra vocês, olha só que top deixa seu comentário se você gostou da make, do arquinho e do look porque eu tô amando, tô apaixonada e vamos pra mais um tema aqui de hoje, gatinhos e gatinhas o tema aqui de hoje é não desista dos seus sonhos, isso mesmo, gatinhos e gatinhas, vem comigo ai, falei tanto, até cansei que tema que é esse, gato, não desista dos seus sonhos, isso mesmo o porquê desse tema, gente eu vejo muitas pessoas desistindo dos seus sonhos por dar tudo errado, né por não ser fácil, na verdade, né então não desiste dos seus sonhos porque através dos nossos sonhos encontramos obstáculos e é normal esses obstáculos da vida da gente a vida, ela é feita de obstáculos mas que graça teria se tudo fosse fácil, se não tivesse a conquista, né se tudo fosse fácil, não existiria a conquista, a vitória subir no pódio, o troféu a medalha, não existiria nada disso então não se desespere, não desista dos seus sonhos não é porque tá difícil hoje que você vai desistir pelo contrário quanto mais difícil, mais a vitória é maior então se você tem um sonho, gente se você tem um sonho não desista não continua, persista, continue persista e conquista persista e conquista diga assim todo mundo aqui nos comentários persista e conquista, gente não desista porque nada é fácil e é normal encontrar obstáculos tá bom, gente? espero, né que esse vídeo sirva pra mirar de pessoas porque eu sei quanto é difícil conquistar aquele sonho que você tanto sonha mas no final de tudo, gente quando der certo, vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena que eu sei, gente então se você tá construindo esse sonho tá querendo construir esse sonho plante uma sementinha, gente plante uma sementinha a partir de hoje essa semente, ela vai florescer ela vai ter obstáculos, lógico, né mas se você plantar hoje no futuro, você vai colher então tudo que a gente planta a gente colhe tudo que a gente, a nossa plantinha ela vai regando, ela vai crescendo mais bonita então comece, cuide dessa planta pra você conseguir conquistar os seus sonhos pra vir as conquistas pra vir as vitórias não desanima não eu sei que é difícil eu já passei por muita coisa também, gente ainda passo tô passando por testes aqui no YouTube eu sei o quanto é difícil se você tem um sonho conseguir conquistá-los mas se você tem força de vontade gente, a força de vontade é o principal alvo na nossa vida se você tiver força de vontade você vai além do que você imagina então tenha força de vontade vê onde você tá errando acerte, conserte, erre não importa se você errou acerte, conserte tente novamente, tente outra vez tenha fé na vida é uma música é um refrão de uma música é isso tenha fé em Deus tenha fé na vida se você tem fé se você acredita em si próprio você vai acusar seu objetivo você vai realizar os seus sonhos então nunca desista dos seus sonhos porque se você não correr atrás ninguém vai correr por você porque a gente não pode esperar nada de ninguém a gente tem que correr atrás a gente não pode esperar sentado de braço cruzado que alguém vai resolver nossas dificuldades porque é a gente mesmo que resolve tá? é a gente mesmo que planta colhe se não for a gente ninguém vai fazer por nós se não for por nós ninguém vai fazer pela gente tá bom? espero que esse vídeo tenha servido para milhares de pessoas se você se identificou com esse vídeo já aproveita e deixa o comentário curta se inscreva no meu canal ou se você acha que esse vídeo se identificou com alguma pessoa já compartilha para ela agora seja mulher ou homem não tenha vergonha deixa o seu comentário se você já passou por alguma dificuldade na sua vida que você superou que você conseguiu alcançar deixa aqui nos comentários para incentivar outras pessoas a incentivar a motivar outras pessoas a não desistirem do seu sonho tá bom? muito obrigada pela atenção nossa falei demais muito obrigada pela atenção de todos vocês gente deixa seu like já se inscreva muito obrigada por me acompanhar obrigada você seguidor que está comigo aqui no canal todos os dias um beijo gente agora vou dar aquele desfile base como eu prometo para vocês todos os dias tá bom? muito obrigada pessoal um beijo galerinha fique com Deus e até a próxima um beijo Tchau 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 tchau